E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila do Pensando o Contrário e hoje eu queria contar pra vocês um pouco sobre a minha experiência com o cru de veganismo. Bem, o que é cru de veganismo, primeiramente, né? Cru de veganismo, na verdade, é uma vertente do veganismo em que as pessoas comem tudo cru. Então, elas vão comer vegetais, frutas, tem muitos, muitos alimentos, né? Só você ir na feira pra você ver a quantidade de alimentos que você pode comer crus, né? Claro que a gente não sabe muito bem, hoje em dia a gente esqueceu alguns alimentos que a gente pode comer cru, por exemplo, abobrinha. Uma vez eu coloquei uma salada de abobrinha no Instagram, algumas pessoas ficaram meio chocadas porque elas achavam que abobrinha só podia comer cozida, né? Por exemplo. Ou brócolis, muita gente gente acha que só pode comer cozido, mas você pode comer cru. Então, tem muita coisa que a gente pode comer cru e eu queria testar isso, eu queria saber como que é, se ia me fazer bem ou não. Isso porque, né, pessoal, eu andei pesquisando um pouco sobre como que a alimentação poderia melhorar a minha saúde, principalmente porque eu tenho diabetes do tipo 1. Quando eu virei vegana, a minha diabetes, ela melhorou muito. Ficou um pouco mais regulada, eu passei a ter menos problemas de saúde e aí, por conta disso, eu pensei, será que eu posso ir além do veganismo? Eu posso fazer algo que melhore ainda mais a minha saúde? Claro que sempre respeitando os direitos dos animais. Então, aí, eu conheci o cru de veganismo. Mas, por enquanto, eu só queria contar pra vocês o que aconteceu nesses sete dias, né? Se foi bem, se eu passei muita fome, se eu me senti bem. Eu queria também saber se ia melhorar a minha diabetes, porque, inclusive, eu li livros sobre isso, né? Sobre como o cru de veganismo poderia ajudar no controle do diabetes ou mesmo curar, no caso de diabetes do tipo 2, e eu queria saber mais sobre isso. Eu queria saber se ia melhorar a minha diabetes. Isso somente em sete dias. Será que vai acontecer? E, por fim, a sua curiosidade maior. O que que eu comi, né? Afinal, o que que eu fiz pra comer nesses dias? Será que eu precisei cruzinhar? Bem, então, primeiro eu vou contar pra vocês o que que eu comi nesses sete dias. Depois eu vou falar um pouco sobre os prós e os contras, o que que eu achei disso tudo. Vou falar se ajudou ou não ajudou na minha diabetes. E, depois, vamos pensar no futuro, né? Será que eu vou voltar a ser cru de vegana? Se liga no vídeo. Até daqui a pouco. Bem, então, primeiro eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre o que eu comi no meu café da manhã cru de vegano nesses sete dias, né? Basicamente, eu comi muitas, muitas frutas, né? Vocês podem ver, esse aí é um dos dias, né, de café da manhã da semana. Eu comi duas bananas, uma maçã inteira, morangos, mirtilo e também comi linhaça. Aí tem duas colheres de sopa de linhaça, que eu deixei de molho por 12 horas e isso facilita o trabalho do liquidificador, porque eu vou fazer uma vitamina e também isso ajuda a liberar o ômega 3 da linhaça, né? Porque você precisa bater a linhaça pra comer o ômega 3. E aí, depois que eu bati tudo isso, inclusive tem canela ali, eu fiz uma maravilhosa vitamina que deu mais ou menos um copo desses e meio e perfeito, gente. Não fiquei com fome. Alguns dias da semana eu variei as frutas, pôs mamão, pôs pêra, né? Variou bastante, mas realmente valeu essa vitamina. E agora vamos falar um pouquinho do almoço, né? Que é a parte que vocês estão mais curiosos pra saber. O que que afinal eu comi no almoço? Bem, pessoal, então primeiro eu queria apresentar aí essa maquininha que eu tenho, que é um espiralizador, né, de vegetais, que faz macarrão vegetal, né? Assim, é o meu preferido, assim, é o meu aparato preferido culinário e eu tô fazendo aí um macarrão de pepino, vou temperar, assim, coloquei vários outros vegetais, eu coloquei brócolis cru, acredite, se quiser dá pra comer brócolis cru, eu coloquei cenoura, cebolinha, alho poró e ficou delicioso. Aí, no caso, eu tava fazendo um macarrão vegetal de oriental, né, estilo oriental, então eu temperei pra ficar bem oriental e olha só como fica, parece macarrão mesmo, né? E aí depois eu vou misturar esse macarrão oriental, aí tem muita coisa boa, tem pepino, tem gengibre pra ficar com gosto oriental e acredite, se quiser eu comi tudo isso, hein? Aí eu coloquei o molho de abacate, porque vai dar bastante sustância, né, então eu pus abacate, limão, praticamente um guacamole, né? E também eu coloquei um pouco de chucrute, né, que é o meu chucrute caseiro, na realidade, que ele é probiótico, então ele tem várias bactérias boas que vão ajudar, né, o intestino e também as mulheres ajudem em outras questões, né? E eu vou ensinar vocês a fazer essa receita também, super fácil de fazer, com repolho e dá um toque especial no macarrão, ficou bem azedinho, assim, ficou muito bom esse macarrão. E depois, olha só, eu misturei tudo e fica com cara de macarrão mesmo, né? Olha só, até fica meio amarelo, assim, só que eu não esquentei, né? Eu comi frio, eu comi tudo isso e agora vamos falar de uma segunda opção que eu comi aí durante a semana, que foi uma espécie de tabule, né? Então, pra substituir o trigo, eu coloquei algumas castanhas trituradas e aí eu coloquei folhas, né, gerais. Folhas, é muito bom que os cruz veganos comam folhas, né? Eu também pus aí um molhinho de tahine, que é tahine, limão e sal e as folhas, elas têm muitas proteínas, vitaminas, minerais, então é muito importante sempre comer folhas, pelo menos num momento do dia, né? E aí eu pus alho poró, tomate, tomate seco, você tem que ser muito criativo mesmo na hora de temperar a salada, pra você ficar com vontade de comer tudo isso de salada, né? E essa aqui é a minha opção preferida, né, da semana, que foi um macarrão cru de vegano de abobrinha com um molho branco cru de vegano, né, gente? Que aí eu fiz com castanha de caju e também abobrinha, que eu bati no liquidificador, temperei com noz moscada, ficou assim, gosto de molho branco mesmo, gente, sensacional, muito bom mesmo, recomendo, vou fazer essa receita no vídeo pra mostrar pra vocês como que faz. Outra opção legal que é você comer brotos, porque brotos tem muitas proteínas e aí eu fiz um molho de tomate natural também, tomate batido no liquidificador e outra opção também foi outro tipo de salada aí, né, gente? Essa salada aí, ela tem castanha do pará, ela tem nozes, cenoura, aí eu fiz um molhinho básico de azeite com limão e sal. Então, basicamente, no almoço eu comi e foi salada, saladões temperados com molhos gordurosos como abacate, você pode usar tahini, você pode usar outros tipos de manteigas vegetais que você faz em casa. A ideia mesmo é que no almoço ou na janta, se você preferir, você coma os vegetais com gorduras e deixa o carboidrato para outras refeições. E agora vamos falar da janta, afinal, o que eu comi na janta? Na janta eu optei por frutas, então aí eu comi melão, né, meio melão, eu também comi duas nectarinas inteiras, mais tâmaras e geralmente eu tô tentando agora fazer a minha janta cru de vegana, né, porque o meu café eu continuo mantendo cru de vegano, o meu almoço não é cru de vegano, eu como arroz e feijão, tento comer sempre uma leguminosa e um cereal e na janta eu como frutas, né, e eu tô comendo mais frutas do que isso que eu tô mostrando pra vocês. E pasmem, não faz mal pra minha diabetes, realmente é impressionante como, pelo menos no meu caso e no caso de muitas pessoas que eu pesquisei, frutas não fazem mal à saúde, né, o que faz mal é você misturar gordura com carboidrato, que eu vou falar em outros vídeos mais pra frente. Bem, pessoal, como vocês viram, né, eu até que comi bem, né, eu não passei fome nem nada, né. Eu comi vários tipos de macarrão cru de veganos que é fantástico, eu amei essas receitas, mas eu queria falar um pouquinho pra vocês, ajudou ou não ajudou na minha diabetes? Foi bom ou não foi bom? Em apenas 7 dias, será? Bem, eu queria dizer pra vocês que ajudou sim, pessoal, eu achei assim, eu fiquei impressionada como em apenas 7 dias a minha diabetes melhorou muito mais, e aí vocês vão se perguntar, ué, mas então por que é que você não continua, né, porque eu já, algumas pessoas aí já me perguntaram nos comentários, né, se eu sou cru de vegana, eu não sou cru de vegana, meu almoço é cozido, eu como comida cozida, eu como arroz e feijão, eu como quinoa, eu como grão de bico, eu como essas coisas, e muitas pessoas vão se perguntar, então por que é que você parou com essa alimentação, né? Eu queria contar pra vocês, na realidade, é que durante esses 7 dias eu medi tudo o que eu comi, e eu coloquei isso num app que se chama Cronometer, que eu vou deixar o link da descrição aí embaixo, que é super bom pra você saber o quanto de proteína você come, o quanto de gorduras, carboidratos, minerais, vitaminas, e eu percebi que nesses 7 dias eu não conseguia completar, nunca conseguia completar as minhas proteínas, e aí eu fui pesquisar sobre isso a fundo, eu queria saber, afinal de contas, né, por que que eu não consigo, será que a dieta cruz e vegana é uma farsa? E aí eu descobri que, na verdade, as pessoas cruz e veganas, elas têm que comer muito mais pra suprir as proteínas, né, que existem também nos vegetais, tem brócolis, couve-flor, tem vários vegetais, tem fruta, mas aí você precisa comer um pouco a mais pra você suprir todos os minerais, vitaminas, proteínas, gorduras, né, gorduras, inclusive, porque você come bem pouca gordura, então, nesse caso, pessoal, eu teria que comer mais, e como eu tô morando num lugar que não tem muita fruta, então, todas as frutas são verdes, eu não tenho muito acesso à fruta, acabou que eu não consegui, eu ficava com muita fome em alguns horários e não tinha fruta, em outros horários eu comia demais, eu não conseguia comer mais, e eu precisava comer mais, eu precisava comer mais salada, por exemplo, eu precisava comer muita salada mesmo, mais do que esse potão de salada que eu comi, e eu achei, eu pensei, mas é muito, eu não dá pra fazer isso, eu prefiro voltar pro meu arroz e feijão e não precisar comer tanto e ver o que acontece com a minha diabetes. Bem, e por fim, né, pessoal, eu só queria dizer que eu acredito super nessa dieta, eu não sou nada contra essa dieta, eu até acredito que algumas pessoas, elas não vão conseguir, eu acho que não tem problema nenhum de você optar por um veganismo que tenha comida cozida, não tem nenhum problema nisso, aliás, eu só queria dizer também que veganismo não quer dizer natureba, se você quer ser vegano, quer comer muito fast food, se você quer comer muito hambúrguer e coxinha, você pode, porque veganismo é tudo, veganismo, gente, não é uma dieta, veganismo é um movimento de libertação animal, então se você se importa com os animais, não se preocupe, você vai poder comer o que você quiser, só que na versão vegana tem de tudo, tem bolo, tem brigadeiro, tem coxinha, tem de tudo mesmo, e se você quiser uma linha mais natureba, você pode fazer uma linha natureba do jeito que eu tô fazendo, ou você pode também optar pelo crudiveganismo, que eu acho assim que realmente eu me senti muito melhor nessa uma semana, eu vou voltar a fazer no futuro essa dieta aí crudiveganista, porque veganista, né, nem existe, crudivorista, né, gente, crudivegana, e eu vou contar mais pra vocês como que foi. Então é isso aí, seja vegano, gol vegan, porque os animais merecem um mundo melhor, o planeta merece, nós merecemos um mundo melhor, então vamos lutar por esse mundo, a mudança começa na gente, é isso aí, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever, e comente se você tiver alguma dúvida, até mais. Tchau, tchau.